...tomaram a virada a respeito disso e eles a chamam a atenção para um fato que faz com que João Batista ficaria diferente de todos os outros profetas que vieram antes dele. Todos os outros profetas receberam um chamado. Sabe quando aconteceu o chamado João Batista? Ele estava feliz da vida, no lugar mais fritinho do mundo, onde não precisa, onde ele não tem que pagar a conta, nem certeiro, nem condomínio. Ele estava na barriga da mãe dele. A mãe dele se chamava Isabel. Ela estava grávida, em casa, e um caro dia vem sua prima, Maria. Mãe sabe quem? Jesus. E Jesus estava no quentinho. Isabel, não tomou a mesa na barriga e a Maria com Jesus na barriga. A vida é que quando Maria salvou a Isabel, Isabel foi cheia do Espírito Santo e a criancinha salvou os seus dentes. João Batista foi cheia do Espírito Santo e o meu reino é na sua mãe. Então, eu já sou o que, de novo, a história que ela morreia. Você entende o quão ser a história de todos, é o que a história do João Batista. Dá só o tempo, de confinar o que a história do João Batista fosse em cima. Mas, eu tenho que estar aqui em casa, para ver com o ministério da法 hagi nela. AHA! Muita coisa vai acontecer! Aconte de vergonha de filho de joito e joito, Igao! Vem me dedicar com o ministério da sua mãe! Conheço do seu ministério então eu sou um ministério, Que se roubou de casa Jaume, Se roubou de tempos que ele fez, Aparece que o ministério que vai manifestar! aí, 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 aí? Jesus Amém? Amém? Me Amém! Amém! Essa é a propriedade da lei, fala de Jesus com a idade do céu, com detalhes, a gente fez lá de neve, essa música que a gente cantou, o menino nasceu, como um filho se nos deu, essa é a propriedade da lei, isso vai ser, essa é a idade da fala, o nome da canção é, eu não sou compositor, eu só peguei a mídia e cansei, amém? Se eu tivesse mais animais na cara, os créditos colocaram, Isaías, se tivesse vivo, eu já falava, não, não fui eu, foi o Espírito, e ele falava, que era, então eu vou tomar o crédito pra mim e depois eu me resolvo com isso. E Jesus falou a respeito de Jesus, ele falou a respeito de João Batista, e o que ele disse a respeito de João Batista? Ele disse que ele era uma voz que se chamava no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Amém? Amém. Você falou que você disse que eu preparo o caminho pra alguém, você vai na frente. Prepara o caminho ali, vou na frente. Então você entende que esse texto não diz à toa, o texto começa, naqueles dias apareceu João Batista, e quando Jesus veio pra ser batizado, diz, por esse tempo, Jesus veio ser batizado. Naquele dia, João Batista, não vai ser o ministério, por esse tempo, Jesus veio ser batizado. O que ele diz? O que ele diz Jean euensei que o Tom Então é isso? É gente pegar né? É tipo criança? Amém? Essas situações, João Batista, João Batista, começou a ser batizado. o povo, por esse tempo Jesus tem que ser batizado. Por que aos 30 anos? Bom, mas pergunta para Jesus, pergunta para João Batista. O de Jesus começou depois que o dele começou. Eu gosto de dar um exemplo dentro dele. Estamos no livro de Primeira Herencia, capítulo 2. Primeira Herencia? Não, eu quero viajar. Posso viajar? O que aconteceria se João Batista, lá pelos 15 anos de idade, no deserto, bem fresquinho lá no deserto, eu sou uma roupinha de camila ali. Mandando um gafanhoto fazer, uma lavada de mel. Um gafanhoto, uma lavada. Um gafanhoto, uma lavada. Tá bom? Tá, uma delícia. Um gafanhoto pesando um bom de cara. Mel até que é gostoso. Exato. Compre três mulheres de mel e sentindo a sua receita. Continua a gostar. Em gafanhoto, uma lavada de um aleluia. Um gafanhoto, uma lavada de um aleluia. Um gafanhoto, uma lavada de um aleluia. E fazendo a galera passando no pagano da lei. Passando, vindo, curtindo, pá. Todo cara não brinca da sua vida. E ele é isso? É quem queira ajudar a galer ou cuida. Capanhoto, caminheceria. Avelui. É a galera curtindo. Dezesseis anos de idade, meu Deus. Estou aqui há dezesseis anos. Avelui. Avelui. Dezessete. Aleluia! Aquela caravana que estava indo para Jesus da Lei na época da festa. Aquela gatinha que ele está vendo ela passar ano após ano. Só que agora ela está linda. Agora ela está parecendo uma mulher. Imagina como a Batista está falando. Quer saber, meu irmão. Dá uma pica na jarra de mel. O meu casanho. Arrancha um pouquinho de caneta. Vai correndo até a aldeia por um lugar. Arrasa. Com os fãs da hora. Oi. Mãe! Não vem sempre aqui não, primeira vez. O que vocês estão fazendo? Não vai ficar na hora. O que eu estou fazendo? Não vai ficar na hora. Vai ficar na hora. Vamos dizer que João Batista caiu. Com a gatinha. E aí, meu irmão. Pisou na jaca ao pé de camisa. Sai escorregando direto. Aí mergulha logo de ponta na chaca, vai, João Batista começou a apavorar em Jerusalém, porque ele falou que ia saber, minha irmã. Eu vou apavorar, conversa de ficar doido no deserto, com um canto da canto que minha mãe tinha na cabeça. Eu vou, ele investa a micaretas lá de Jerusalém. E eu vou, o dia tanto que canto é porque aquele comercio está com um animal em ré. Tinha um adolescentezinho lá que era o cão, um pau de parrabaia. Ele está dizendo que agora foi que o pau de parrabaia, ele era inovista, né e a cara dele, ele estava falando que era fatoral, ele estava falando que estava fazendo os poes, eles tomem na cabeça. E já vai ver, passa tudo, passa tudo, passa tudo! Ele fazia que era a galera de vista até aquilo. a galera estava com um barco geral, na minha segunda الفita agora ele estava com um barco geral, quando ele estava com os discos, ele tinha uma plantinha lá, que é de que ele estava com barato, quando ele estava com o cosa em casa, e agora ele está com oеля, o cara estava com oka, no meio da chemiseiro, agora ele está com uma matéria da cabeça do senhor, ele separa da brain na som, o papalete da cabeça da cabeça em uma parte da outra, ele aqui no meu imagino, o patalete de um patalete e o patalete olha do lado do senhor, e ele desceu, em vez de um barco geral, A gente começa a trabalhar com a barra do mar com o chá, que também vai ser o nosso fio, é chamar o nosso fio, e nós vamos nos acompanhando com ele... e nós vamos ganhar uma barra do papo dele, já foi enriquecendo... e ele é uma barra do placar, e ele faz as paradas, ele faz as outras vidas, e ele morra o tempo! E eu quero encontrar o meu coreso, porque ela foi na barra do papo! A gente vai avançar o papel do papo, que é o papel do papo, que é meio que o... É que o nome dele cara? Pablo Isonvar, é esse cara? João Batista, nome dele é Chico, ele já está com 50 ou 80 anos de idade, mas ele ainda não, gente fica triste, cola de ouro, pá, o cara tem mó palácio para ele, pá, que ele morre de pé, nada a fundo ele sabe que a vida dele está uma droga, porque todo mundo está perto dele, só está com interesse. Aí, um belo dia ele está passando na frente do tempo, com seu segurança, ele ouve aquele salvo que a mãe dele cantava. Não tinha soma, galera, eu era na baile do bobo, galera estava cantando um salvo. O coração dele se termina, ele lembra, e cara, quando Deus toca no teu coração, você pode tentar fugir quando você quiser, você não consegue, porque é dentro de você. Como dizer que João Batista se quebranta, se arrepende, a vida dele está uma droga, ele se lembra da promessa que tinha sobre ele. Ele se volta para ver e diz, Senhor, eu não tenho nem como enumerar a lista dos meus pecados, das minhas besteiras, eu vou começar hoje como se fosse o primeiro dia. Tira os cordãozão de ouro, dá um tchau para a galera, entrega a boca para os outros, volta para o deserto, tira aquela pedra, a roupinha de camelo ainda está lá, um pouco apertada. , uma obra de Deus começa a quem gafanhou todo o cão, meu pai. Aleluia, comeu com o bumbum, vá, vá. E ele começa. Aleluia. Só que Deus está com presta. Então ele começa... E ele começa com a goia da roupa de um cara de 50 e poucos anos em 58 eu falei arrependeremos, porque está próximo no reino dos céus. Cara, ele mal acabou de falar, está vendo o cara lá longe. E vem aqui, o senhor já se pegava um cara de longe, sabe como quando o cara está pra lá? Quem é aquele? Quem é aquele que está vendo ali? Quem é aquele? A gresalha também, o barrigudo. Quem é aquele? Aí João Batista vai ao espelho. João Batista. Quem é aquele poder de Deus? Quem tinha um pecador de Jesus? Eu falava, cala a boca, cala a boca. Cala a boca e bate-a logo pela polícia. Mas as luzes, vocês sabem o que é que está vendo? Eu estou te esperando há 28 anos. Eu não poderia começar se o caminho não fosse preparado. Eu tenho compromisso com a palavra. Bastida. Vamos lá. Deixa eu te dar uma risa, tá? Vamos lá para o catapô. Vamos lá para o sangue. Vamos lá para o sangue. Vamos lá para o sangue. Tá? É uma idade espressão. É um pouco de brincadeira. Quem disse que que você não é importante nos planos de Deus. Eu quero chamar uma certa recontabilidade para você. Não é só para você ser feliz, não, tá? Vem para Jesus que você vai ficar feliz. Sim, você fica feliz, tá? Vem para Jesus porque você nunca mais vai ter problema. Mentira, você vai ter. Você vai ter Ele para te ajudar a ultrapassar todos os problemas. Glória a Deus. Você não vai mais ficar borrando na frente do problema. Você vai no Espírito Santo. Você fala, oi, o que eu faço? Jesus te ensina quando você atravessa, acabou. Você morre com problema. Repassa por Ele. Deixa eu chamar a sua responsabilidade. Deixe um plano, não só na sua vida, mas através da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que ir claramente dizer como João Batista. Eu estou fazendo isso agora. João Batista está batizando aqui. Eu batizo vocês com água para arrependimento. É o que eu estou fazendo agora. Vem em mim, depois de mim, que é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É outro dia. Sabe o que Deus está fazendo em você agora? Não se compara com o que Ele vai fazer naquele que vier depois de você. Só que aquele que vai vir depois de você só vai vir depois de você se você vier antes dele. Porque se você não for antes, não tem como vir depois. Então significa que os céus estão atentos para cada um de nós, esperando qual é a resposta que a gente vai dar para Deus. Eu não sei se você está sentindo com o demônio de Deus. Eu estou. Minha mão está tremendo. Porque se eu entendo por quanto tempo eu já perdi, se o que Deus sempre foi Deus, que quis assim algo para fazer através de mim, o que eu estava fazendo que não era Deus que estava fazendo através de mim. Eu não quero jogar culpa em cima de você porque o Espírito não faz isso. Amém? O que Jesus disse para as pessoas, que se chegava a ter relatos, era assim ó... Vamos, não peço mais. É a partir de agora. E quando começa é que interessa. Eis que eu faço novas todas as coisas. Glória a Deus. Aquele que está em Cristo, boa criatura é. Tudo ficou para trás. Agora ele está fazendo coisas novas. Aleluia. Mas se você não acorda, se a gente tiver uma coisa mais triste do que você atrasar os planos de Deus, é o fato de que os planos de Deus não serão atrasados por sua causa. Amém, querida, veja Deus. Se você amarelar, ele levanta outro de seu lugar. Dessa forma, Deus. E no fim das contas, um dia você vai estar diante dele. E vai ter uma lista das coisas que você não fez. E eu não quero ser lembrado por Deus como alguém que amarela. Eu quero que assim como eu, ele está em mim. E ele alterou o meu tempo. Ele marcou a minha vida. A minha vida é antes de Cristo e depois de Cristo, cara. Tem uma marca. Tem algo que aconteceu. Tem uma manifestação. Algo que aconteceu dentro de mim. Feito um ponto completamente diferente. E começar a ter um caminho diferente. Eu quero estar em ele também. Dentro dos planos dele. Dentro da vontade dele. Eu quero Deus operando através de mim. Eu quero ser uma parte que funciona. Eu quero ser uma peça que funciona. Eu não tenho a beleza de Deus. 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 Eu vou querer falar uma loquinha. Eu não tenho a beleza de Deus. Eu não tenho a beleza de Deus. Se eu falar isso, a galera vai me apagar. Eu tenho a beleza de Deus. Eu quero ser muito, muito erros ao que eu estou falando. Para que seja a vontade dele fluida através de mim. Para que o junto do vento seja fluído através de mim. Porque ele não morro na Ana. Hoje eu quero chamar a tua atenção. É que se você é distinto do feminino do que você quer. Você vai comemorar no fim, que é dois dias que estão se cumprindo. Se você não tem qualquer cara de um apocalipse, que é da feriagem, assiste um dia do jornal nacional. Um dia só. Tudo se cumprindo. O que é mal, está com cara de mal. O que é porra, está com cara de bom. Sim, sim, não. Nos anos 50, anos 60, era uma banda de rock. Será que alguém perdi um campo bom há muito? Hoje não precisa, mano. Peraíram, ainda não vai se impida. O que é que acontece aqui? Ele não vai se apoiar com caros. Sim, de repente, que é o homem, ele não vai se apoiar. E se apoiar, o Diego? Não vai se apoiar um campo. E o Paulo, ele não vai se apoiar. E as pessoas e filhas filhas... As pessoas, eles não vão se.. O que é isso? Eu acho eu acho que é uma ajuda. E por isso, pra fazer другой base e dizer que é o que é a ajuda. Ele fala que é uma ajuda. Ela diz uma ajuda e eu não ainda não conheço. Mas em итоге, ele não conhece. Jesus, ele tem um rapido motoqueiro que acaba a gente com eles... Ela fala não, mas ela não pode ser uma ajuda. E aí, eu acho que é Jesus e Jesus. Ela diz uma ajuda. Não sei se ela fala é isso. Ele diz uma ajuda e pergunta é muito mais. a corria, a corria de Jesus, o que é a alma se todo é deslocar, o que é o nome de Jesus que é a gente pode deslocar, a corria. Saber que vai ser bem no meio desse tempo é de saber que as pessoas que estão aceitando Jesus hoje, e estão se entregando para Cristo hoje, são aqueles que eu poderia viver, estão vindo depois de mim, e são muito mais poderosos. Se o dia Jesus entrou na vida, me fez tomar um arco de arco, e outra palavra de sucesso, e de seres morrados por tudo e por todos, e eu tenho uma abraça para mim, isso vai ser fichinha para eles. Jesus hoje se entregando para os mais, e eles deixam, e eles deixam, não conseguem, eles deixam, eles deixam, eles deixam, eles deixam, Jesus te mostrei para Cristo hoje, porão de Deus te deixam, Sabe qual é a graça que ele tem para dar para você? Olha o que ele diz para João Batista quando ele chega para ser batizado por João Batista e eu venho aqui para ser batizado por você. João Batista sabe quem Jesus é. E João Batista começa a discutir com Jesus e fala, eu é que tenho que ser batizado por ti. Jesus falou, calma, por enquanto nos convém cumprir toda a justiça. Existe uma justiça, a vontade de Deus, ela vai ser cumprida por mim e por você. Jesus está dizendo para você, existe uma vontade para esse tempo, algo justo para esse tempo, algo exato para esse tempo. Você é a peça perfeita que encaixa no meu plano de uma maneira irretocável. Eu e você vamos cumprir essa não adiantar a justiça, que não é uma vontade, mas eu não sei se você faz, mas eu sei se você nunca conseguiu a um contração, você não quer venha, você vai venhar a eu e você vai venha, eu vou atacar e você vai venha a você, você vai venha considerar que você vai venha, você vai venha a eu e a eu não me enxergar, eu só sei que eu não sei, você vai venha a eu e a vida. Muitos foram, e a gente pegou e a gente foi para fora do trângulo. E a Eu falo inglês muito bem, eu dou uma cacetada, eu não vou de fome, mas o meu inglês é parado. Também na minha cabeça, do meu lado tinha um chicano, aquele latim, aquele latim de iguais quinhentado. E americano é muito legal porque ele puxa o rap com tudo, a gente faz um rio na cabeça, a rua, não, 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 porque ele deve ter falado, o voo dele, ah, você está indo embora, o voo dele, ah, é assim, o americano fala pra caramba. O cara falou em vocês todos. Falei, não, não, é, é, falando em minha tatuagem. Pegou uma tatuagem. Falei, como é que você fez? Eu falei que foi um filho do Brasil. Oh, ah, perfeito, mano. Ela falou, poxa, eu sou tatuador. Eu falei, minha mulher, eu tenho essas aqui, como se eu fosse uma tatuagem, eu nunca não quis ver a tatuagem de ninguém. O cara me mostrou na tatuagem, eu pedi o meu filho, tem que eu não sei o quê, faça a tatuagem, é que é porque ele catou o rio que ele começou, olha aqui minha foto. É a tatuagem. É a tatuagem. Poxa, que legal. Eu falei, não tenho um plano de correr, vou de duas horas pra ficar violado, tu vai falar de tatuagem de ninguém. Poxa, ele falou, uma hora na minha conversa, ele trampou com ele, ligou umas palavras em inglês, eu não sabia respeito. Ele falou, compreende espanhol? se eu for o quê? É que todo mundo vai dizer lá em inglês que fala espanhol? Tudo bem? É que eu falo em inglês. Como é que eu falo? Aí ele falou de mulher brasileira, aí, a minha esposa, eu sou cabrava, não, eu nem sei. O meu filho falava de mulher mesmo. Ela era tão bonita, ela era tão bonita, aí eu respondo. E tudo bem, a conversa começou a fluir. E eu sei que a minha esposa é extra em enfiar Jesus em qualquer conversa. E esse seu cabelo, como é que é dessa coisa? Não, porque tem uma menina da igreja que tem um salão para... E o senhor começou a mecer e falou, meu, se fosse a minha mulher aqui, esse cara já estava enquadrado. Eu estou aqui, falando de tabuagem. Caramba! Ah, que louco, cara! Aí eu falei, tipo, ele falou, esse é o meu brother. Aí ele falou, a tua esposa que está ali, né? Eu falei, sim, tá tranquilo. E ela estava em outra cadeira, na fila da frente. Ele falou, poxa, quando o sinal do cinto apagar, eu troco de lugar nada. Poxa, poxa, obrigado, thank you, bro, yeah, bro. Legal, legal. Aí, o chefe, se eu tinha pouco tempo, apresentar alguma coisa para falar para esse cara. E aí eu ia perguntando para ele, sei lá, sei lá, eu sou de Porto Rico. Minha família é de Porto Rico. Aí a gente falou de Porto Rico na hora que deu uma região. E eu falei para ela, velho, você é de Porto Rico. Ele disse, sim, eu estou de Porto Rico. Ah, eu ouvi um testemunho de um testemunho de Porto Rico, quando eu estava em Nova Iorque. E eu falei, o que você está falando lá? Porque eu vi nessa testemunho de um cara, de um dele, que já está velhinho hoje, mas ele era de uma gangue de Porto Rico, lá de Nova Iorque, que era cabuloso, marcou gente pra caramba, e o cara hoje é um fregador. E eu falei, eu venho testemunho de um cara de Porto Rico e o nome dele é Nick Cruz. O cara, o cara mudou o olho assim para mim. Ele falou, man, you know what? Ele falou até com o autor de voz. Sabe o que? Você é a segunda pessoa nesses dias que me fala desse cara. Ele tem um livro, eu acho que eu vou ler o livro dele. Eu falei, velho, eu vou ler porque é cabuloso e eu devolvo. Apagou o cinto. Ele falou, pronto. Trocou de lugar pra minha esposa. Naquela hora que ele falou pra mim, era isso. Você vai jogar uma semente. Esse cara vai ler aquele livro. Vai ter uma outra pessoa que vai explicar não sei o que pra ele. Daqui a pouco vai ter outro que vai cruzar uma caminha dele. De repente vai ter um lugar certo e vou lá pra mim. Ele vai trabalhar pelo outro papado. Ele tem cruz pra ele de novo. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai se identificar. Né? Olha o cara em todos os ricos que se montam na parede. Também eu vejo um grande filho do que ele. Eu vou tentar contar. Não sei o que ele vai fazer. É isso que eu sei. Que tinha a outra fazendo-se uma hora. Simples. Bem, eu vou não toque a ideia do que alguém vai fazer. A ordem. 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 Ele e você, você nem, isso é a questão dele, acontecendo através de você. Nós convém cumprir toda a justiça. Como um outro jovem tava dando aula, daqui a pouco a minha esposa beijou ela, tá garelando como ela, tá... Eu tava ficando com a minha nossa tatuada, mulher, a minha tia, eu tô queimando, pronto. Toma um Jesus na cabeça da mulher, tá falando, calma, 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 calma. Aí eu tava lá dando fogo, falando fogo, falando fogo. não interessa, esteja disponível para Deus esteja disponível seja alguém em quem ele está seja alguém em quem ele está porque na hora que ele quiser que ele está ele fala, vamos ali vamos lá, vamos ali eu quero que ele ali, chegue a ele mesmo e eu abro a Deus que cumpre nossos dias aleluia deixa eu te dizer uma coisa eu quero que vocês esperarem só um pouquinho pode esperar só um pouquinho só um pouquinho olha essas letras de vocês olha para tudo que você viveu até hoje olha para cada obra da sua vida para cada palavra que você diz para cada livro que você fez e a pergunta que eu quero te deixar é e se Jesus estivesse dentro de você naquele dia pode ser que minha gente aqui com uma doença encurada você pegou fazendo sexo e se Jesus estivesse dentro de você naquele dia talvez tenha gente aqui viciado em drogas que não se relaciona com os pais mal olham na cabeça e se Jesus estivesse dentro de você no dia em que você experimentou talvez tenha gente aqui que não se relaciona com os pais mal olham na cara dos pais e se Jesus estivesse dentro de mim no dia daquela briga e se eu não tenho como voltar no passado mas eu sei que o Senhor opera por princípios e o princípio que ele deixou escrito sabota todas as obras do diabo na sua vida ele diz aonde abundou o pecado superabundará a garra não enganariam o passado mas se Jesus entrar em você hoje ele vai te dar a oportunidade de fazer novas todas essas coisas aleluia algo diferente muito maior do que você muito mais poderoso do que você começa a atender de dentro de você até parece que é você mas você sabe que é Deus em você isso começa da paz a paz em Deus é tão diferente que isso é só escrito a paz que excede o entendimento não dá nem pra explicar você vai começar a ter uma alegria diferente dos momentos de alegria Jesus disse a alegria que eu vos dou é completa porque aos 30 anos Deus quis que fosse chance para a vida de Deus olha pra você porque hoje sim porque Deus escolheu hoje pra você porque a partir de hoje tem algo novo da parte do céu que quer ser realizado através de você aleluia eu sei que você é inteligente e que o Espírito Santo está nesse lugar e com aqueles que Ele escolheu e Ele já falou se você deseja entregar sua vida para Jesus em vez de tempo novo começando fica de pé no seu lugar que eu quero mandar para você fica de pé no seu lugar que eu quero mandar para você É ligerto, é simplesmente uma postura no coração. É a noite de muitos que conhecem a Jesus voltarem para mim. Talvez você já tenha entregado sua vida para Cristo. E nessa história toda, talvez você esteja se identificando mais com a viagem que eu falei a respeito de uma maneira desviada mesmo de barbárie. Entendendo que tem uma obra de Deus para dentro da sua vida e você está perdendo tempo com coisas que você acha legais. Hoje é dia de você voltar para o centro da vontade de Deus. Não interessa o que você fez, não interessa quanto tempo foi. Espírito Santo, Deus falou no teu coração. Filho de Deus está no teu lugar também e a gente vai estar olhando por isso. Cadê a gente pedir para tirar nessas cadeiras no porto, a gente rápido, tira a sua bolsa não, nem essa bolsa é de quem quer. Quando a gente se curte, você tem que pegar o seu cabelo, você tem que pegar o seu cabelo, você tem que estar aqui na frente, coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Sabe qual é o assunto que glorifica Deus? É você, tá? No meio da decisão da guerra, no meio da decisão da sedução, no meio da propaganda, no meio de um sistema que hipnotiza. Depois de anos e anos e anos, esse povo aí, um dia entrou numa igreja, você ficou sentado no chão, algo foi dito que tocou o teu coração e você decidiu entregar algo que fez um montão de vocês. O que é o coração? Você é o fruto que glorifica a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu quero te não ver isso debaixo de nós são profetas, eu quero pedir para vocês. Seja uma galera que vai apavorar muito mais. Seja um filho, quando tem a Deus, vocês não chamem os filhos de Deus, para que eles que vêm depois de que vocês recebam a coisa da maneira mais pura que se sinta de amor. Que o Espírito Santo de Deus esteja tocando a vida de cada um de vocês com paixão por Ele. Sede algo que e outra água não sacia só de Ele. Você vai encontrar em Deus a sua identidade. Quando você marque para Deus, você recebe a identidade que Ele te dá. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriam, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus Este é o meu filho amado, em quem me contaram. Além da identidade, você recebe um propósito para a igreja. Você é o filho amado de Deus, que nasceu para agarrar o coração do Pai. Que cada filho é fruto da tua vida, agrade o coração de Deus. Que Ele, sim, cada um de nós, sim, porque não nós todos, a procurar agarrar o coração de Deus com as nossas atitudes. O que é que é um discípulo e gesto, naquelas simples palavras, o coração de Deus se alegra por você. Jesus disse inúmeras vezes, bem-aventurado daquilo, bem-aventurado daquilo, bem-aventurado daquilo, bem-aventurado daquilo, bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? É aquele que tem a alegria do céu. você tem a alegria do céu quando a tua vida agradece-me a Deus amém 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 Algumas dostes de viagem, O que é o que é o que é o que é? Estou na mão que me liga da sua casa, que é a minha vida? Sude, seu amigo. Você tem que me olhar, para ganhar uma vida. Mas não há nada que liga, não tira. O que você tem que olhar? Apenas, porque eu tenho que olhar uma chuva para os meusidos. saímos perdidos da vida. Eu me lembro por ele. Eu me lembro que a gente saia em mim, a gente era a tanta dificuldade, eu nunca tinha medo que a gente não concordia. Acabei de tomar uma absurda porrada dele. Tô vivo e vou pegar de novo. Só tem o meu filho. 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 E a partir de hoje, eles devem ser preparados para ti. Quando ele está aqui na frente, saia de falar com Deus e com ele. Eu vou dizer, quando você repete depois de mim, agora é que a igreja me dá para as pessoas que vão perguntar. Repete-me com Deus. O que é Deus? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.